Vocês querem ver como é que foi que eu fiz esse sabão aqui, lava-roupas, usando como perfume aqui o amaciante. É um amaciante que elimina, que neutraliza também os odores. É um amaciante concentrado, mas você pode usar qualquer amaciante que você tiver aí na sua casa. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva, ative o sininho para você receber todas as notificações. Vamos com o tutorial. Aqui eu tenho 550 gramas de sabão caseiro. Você pode usar qualquer sabão caseiro que você tiver aí na sua casa. Eu ralei um pouco desse sabão, gente, mas eu não dei conta de ralar tudo. Porque ele está duro demais da conta. Então o que eu vou fazer? Para ele dissolver bem mais rápido, eu já coloquei um litro e meio de água aqui dentro dessa panela. Vou acrescentar mais um litro e meio de água. Então, 3 litros de água, 550 gramas de sabão caseiro. Esse sabão aqui é um sabão de bicarbonato de sódio. Vou ligar o fogo agora e vou deixar dissolver aqui todo o meu sabão. Assim que ele dissolver completamente, eu volto com vocês. O meu sabão, eu acredito que ele já dissolveu completamente. Eu já coloquei aqui nessa vasilha 3 litros de água fria. Vou pegar todo o meu sabão, vou jogar aqui dentro. Esse sabão aqui, ele já tem uns 3 anos que eu fiz ele. Agora, aqui eu tenho mais 1 litro e meio de água, temperatura ambiente. Então, aqui eu já tenho 6 litros de sabão. Porque eu coloquei 3 litros para dissolver e acrescentei mais 3 litros de água. Agora, acrescento aqui mais 1 litro e meio de água. Vocês estão vendo tudo? Nem tudo, né gente? Olha, agora sim, vocês estão vendo tudo. Sendo já um sabão de bicarbonato de sódio, é um sabão que já é muito potente. Olha, como está quente e ainda está bem grosso, vou acrescentar mais 1 litro e meio de água, para a temperatura ambiente, aqui. E vou misturar. Consistência, cada um de vocês, deixa na consistência que você desejar o seu produto. Agora, para perfumar aqui o meu sabão lava-roupas, eu peguei 500 gramas de amaciante. Eu estou usando o vernel, mas você pode usar qualquer um que você tiver aí na sua casa. Coloquei aqui umas gotinhas de corante. Vou colocar mais umas gotinhas de corante aqui, junto com o meu amaciante. Vou misturar aqui, porque desse modo eu vou estar perfumando aqui o meu sabão. Acho que é o primeiro sabão líquido que eu faço usando o amaciante. Olha, acrescentei o amaciante, eu não vou colocar mais corante aqui, vai ficar dessa cor aqui mesmo. Quem me conhece sabe que eu não gosto de produto muito colorido, mas vocês, não dá para vocês verem a cor exata que está aqui. Porque a câmera muda, gente, a cor. Então, não dá para vocês verem a cor exata que está aqui. O meu sabão super fácil de fazer e super perfumado também, porque eu usei aqui 500 ml de amaciante. Já vou aproveitar e já vou fazer o teste da espuma com vocês. Olha, peguei aqui a minha panela de pressão, mas eu lavei ela, como vocês podem ver. Só tem água aqui. Vou colocar aqui um pouquinho, foi só um pouquinho que eu coloquei aqui do meu sabão. E vamos ver se espuma mesmo. Gente, olha o poder da espuma que está fazendo esse sabão aqui. Então, como vocês podem ver, espuma muito mesmo. Nossa! E também está um perfume incrível aqui do amaciante que eu coloquei. Amanhã ou mais tarde, eu volto mostrando para vocês a exata consistência que ele ficou. Estou de volta com vocês com o meu sabão feito usando o amaciante. Agora sim, ele está com uma consistência perfeita. E ele vai espessar ainda mais esse sabão lava-roupas aqui. Eu perfumei ele usando esse amaciante aqui. É um amaciante que neutraliza os odores, o odor também. Eu usei 500 ml dele. Gente, esse sabão aqui, ele está com um perfume incrível. Está muito potente, porque era um sabão de bicarbonato, de sódio. E agora ele já contém até o amaciante. Então, ficou perfeito mesmo. Se você tem sabão caseiro aí na sua casa, deixa ele curar pelo menos dois meses, para você depois estar diluindo. E o seu produto, ele já ficar com o pH perfeito. Depois é só você desmanchar, é só você diluir ele. E transformar no seu sabão lava-roupas ou no seu detergente. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Se você gostou, dê muito joinha e compartilhe com seus amigos. No mais, muito obrigado. Um beijo grande no coração de cada um de vocês. Que vocês tenham um excelente dia. E até o próximo vídeo.